E aí pessoal, beleza? Então aqui tem um lustre que eu já fiz aí uns 4 anos de... é uma madeira, deixa eu filmar ele por cima aqui aqui, ele era um moirão de cerca, coisa bem antiga tá vendo isso aqui, ele foi corroendo com o tempo ele ficou mais de 100 anos aí no tempo e acho que foi coisa que meus bisavôs fizeram e aí então eu peguei, nós fizemos um lustre dele aí com umas lâmpadas essas lâmpadas eu comprei no ebay, na época acho que foi 2016, finalzinho de 2015 pra 2016 quando o dólar ainda tava bem bom, comprei elas eu comprei inicialmente umas mais fortes, salvo engano eram de 10 watts só que como o conjunto ligado todo ficou muito forte então eu comprei uma de... depois eu comprei de 13 e de 4 watts pra não ficar tão forte, né? aqui tá elas então logo isso aqui, hoje em dia tá mais comum, mas em 2015 no Brasil não se via muito essas de filamento de LED, né? então aqui ficou o conjunto da obra aí, ó bem bacana, né? aqui dá pra ver o efeito do... a câmera na hora de captar o LED, tá vendo que falha, ó? não é... as lâmpadas não estão piscando isso aqui é o... a frequência, sei lá, que... que dá filmagem, que faz piscar assim como os LEDs nos faróis dos carros, as câmeras não conseguem captar direito, né? mas é isso aí aqui é uma dica aí pra vocês aqui assim mais um... um closet aí pra vocês averiguarem aqui é o litoral, então a maresia pega bem forte, né? na frente do mar mesmo, aqui eu fiz com fio de... fio de som pra ficar transparente, assim, bem bonito, né? e esse aí é os detalhes aqui é a lâmpada, vamos ver se pega a lâmpada, né? filamento de LED e é isso aí, pessoal curte, compartilha, comenta, inscreve no canal e não deixe de compartilhar nas redes sociais valeu, aquele abraço, hein?